Sorteio com filantropia premiável é um sorteio que é autorizado pelo governo federal. Esse governo atual, através do Ministério da Fazenda, foi aberto um órgão que fiscaliza esses sorteios, o órgão chamado SUSEP. E esse órgão permitiu que pessoas realizassem sorteios com uma condição, que eu acho que é 45% do valor arrecadado desse sorteio, 45% tem que ser destinado a uma entidade. E nós estamos dando esse passo agora. Agora, nós vamos começar a fazer os sorteios e a nossa entidade aqui em Rincão, eu tive a possibilidade de escolher a entidade, vai ser o nosso asilo aqui de Rincão. Ele vai participar também, ele vai receber o valor arrecadado do sorteio. E aí o asilo vai poder conseguir melhorar muito, muito, muito mais ainda. através desses benefícios que a gente vai conseguir adquirir para ajudar a entidade que é da nossa cidade, né? É do nosso município. Então vai ser uma virada de chave muito grande para o nosso município. Se Deus quiser, já deu tudo certo, vovô.